Música Amém 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 E o que me chamava? Nani. Quanto sabia daí se eu acansaria, passe iê-te-me. Boixota Curia, Boixota Curia, Boixota Curia. E o Nani. Nani, ai. Eu que me chamava? Nani. Quanto sabia daí se eu acansaria, passe iê-te-me. Nian. Amém 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 Pintanotena! Pensa minha, Pintanotena! Tone! Apera a tena! Pintan! Pintan! Pintanotena! Sinaona! Apera a tena! Pintan! Pintan! Pintanotena! 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 Apera a tena! Pintanotena! Antionda 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 Ata de sana Mana é Koti, Diamond, Plak, Namsa, Naruni Apera, Nidano, 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 Nidano Apera, Nidano, Nidano, Nidano Apera, Nidano, Nidano, Nidano Are you waiting? Are you waiting? Yeah, see me, are you waiting? Right, are you waiting? Agaya, gota, Samiya, Chikamo Maraba, Chikamo Maraba, Chikamo Samiya, Chikamo Maraba, Chikamo Maraba, Chikamo Maraba, Chikamo Maraba, Chikamo O que é isso? Marabó Amém. 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 Amém.